Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo de Amiós e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de extras do game Pokémon Ultra Moon, um jogo exclusivo pra Nintendo 3DS. Cara, no episódio passado, a gente descobriu da existência, né? Descobrimos a existência de uma nova equipe Rocket, a Raybon Rocket. E é claro que nós estamos esperando que quem esteja comandando a equipe Rocket é realmente o Giovanni, como tivemos alguns deslubres no episódio passado. E hoje eu quero ver se consigo encontrar ele e acabar terminando aí a batalha com o pai do Ash, né? Todo mundo sabe aí que a teoria principal é que o Giovanni é o pai do Ash. Se você está gostando aí desta série e não quer que ela morra, quer mais conteúdos extras desse jogo, deixa o seu gostei, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Vamos bater aí a nossa meta dos dois mil gosteis, ok? Vamos entrar então, agora estamos com o Pokémon preparado, já recuperei todos eles e vamos ver o que vai rolar. Castelo da equipe Rocket. Tá, aqui está trancado. Aqui está trancado, acho que é só reto que dá pra ir mesmo, né? Remodelaram tudo. Abre-te o sésamo! Hum, um espelho? Será que é um portal? Eita! Ah, Lily? O que foi? Nem nesta sala. Ai, droga, eu tinha tantas memórias aqui. Eles mexeram em tudo mesmo. Hum, eu quero checar o resto da mansão, mas a porta escondida atrás do espelho não abre. Vamos voltar pra entrada e ver se podemos encontrar outro caminho. Será? Nossa, sério, os caras gostam de veludo, né? Gostam de vermelho mesmo. Eita! E aí, galera? Ah, não! Intrusos! É a hora da batalha! Ah, você vai se arrepender por ter mexido com a Team Rainbow Rocket, também conhecida como Team RR. Ou RR. Ih? Esperem um momento. As minhas pernas começaram a tremer e elas não param. Ha, 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 ha! Agora, quem no mundo espera só porque o intruso pediu? Hum, que princesa bonitinha. Não se preocupe, nós vamos te obliterar muito bem. Ei, seus otários! Ih, caraca! Oh, ele botou um X na jaqueta dele. Senhor Guzma? Ha, ha! O chefe odiado que te derrota, te derrota e nunca te deixa levantar. Sim, sou eu. O grande e mau Guzma está aqui. Ha, eu conheço você. Você é o chefe daquele grupo patético que sumiu. A Team School. Eu não esperaria muito de um capanga de Aloula. Ha, sem visão, sem ideais. O que um punk idiota como você quer no castelo da Equipe Rocket? Ha, eu tenho que admitir. Vocês me entenderam bem. Ha, eu não tenho nada. Nem mesmo meu time. Eu sou mais um Zé Ninguém. Mas ainda tenho coisas que eu não posso deixar ir. Coisas que ninguém pode mexer. E sabe o que é? Vocês punks mexeram com uma dessas coisas. Eu não vou deixar vocês passarem. É mesmo? Vamos lutar então, Guzma? Ha, ei, Giosi. Me dá uma mãozinha aqui. Ah, batalha dupla com o Guzma. Que da hora. É hora da batalha. Com direito a sonzinho de batalha de Pokémon Red, né? No começo. Seu desafiado por Team Rainbow Rocket Grunts. Vamos lá. Cada um tem um Pokémon. Vai, Radicate. Firol, eu escolho você. Nossa, Firol é tão primeira geração, né? Vai, Bingo. Goal e Support, eu escolho você. Goal e Support. Beleza. Bingo, agora. Lança chamas no Firol. Flamethrower. Yeah. Então é essa, Firol. Firol usa Drill Pack. Sério, esses jogos do Pokémon tem problema quando você batalha em dupla, cara. Cai todo o FPS, fica tudo travadão, né? O jogo não aguenta. Quanto Pokémon. Beleza. Brick. Brick. Nossa, ele usou quebra-tijolo. E acabou com o Ratchgate. Ó, acabou o bug. Não aguenta quatro Pokémons. Tudo bem, pessoal. Mimikyu, level 71. Vai, Mimikyu. P, I, and you. And Bingo, what's his name? Mais um lança chamas, Bingo. Flamethrower. É, frango é passarinho, cara. Ah, não. Firol. Bingo, 1887GB. Nossa, quase o povo. Derrotamos eles, cara. Derrotado por um punk da Team School. Ah, mesmo na derrota, nós ainda somos o arco-íris. Então, tá, né? Suas meninas pônei. O quê? Nós somos a equipe RR. Nós não iríamos perder para uma criança e um punk. Eles... Eles não serão obliterados. Won't be obliterated. Ah, vocês vão deixar aberta a porta para nós? É sério? Ó, eles apertaram no ar. Vocês viram, né? Ah, obrigado por nos ajudar, Sr. Guzma. Ah, eu só derrotei os otários que... Estavam enchendo minha paciência, é isso. Agora, o que vocês estão esperando? Vocês têm que resolver o problema, não é? Sim, nós precisamos. Aqui, deixe-me curar seus pokémons. Obrigado, Lily. Eu acho que ainda não sou forte o suficiente como treinadora. Eu vou me focar em curar seus pokémons por enquanto. Se o pokémon precisar de ajuda, venha para cá. Ok. Tá, vamos começar a explorar as laterais, então. Agora que a gente tem como, né? Opa! Começou os negócios em Equipe Rocket de ficar girando. Meu Deus! Tudo bem. Você! Como nós planejávamos. Vamos nos unir e enfrentar o intruso. Aiô! Eu vou ter que lutar contra tudo isso de gente? Meu Deus! Tá bom, mas eu consigo. Você desafiado por Team Raybon Rocket Drunt. Vai, tenta, Cruel! Ih, tenta, Cruel! Ele é tipo água e veneza. Vai, Bingo! Bingo! Vamos ganhar essa pelo time, beleza? Beleza! Agora, Extreme Speedo! Velocidade total! É! Ah, não! Toxic não! Que ataque nojento, cara! Não! Ah, esse ataque é uma sacanagem sem tamanho, velho! Vai tirando um inferno de dano. Use mordida! Agora! Protect! Ah, começou a apelação. Usa Toxic e usa Protect, né? Bem coisinha de Pokémon venenosinho ali, lixinho mesmo. Vai dar uma mordida, cara! Acaba com ele! Errou o Protector. Não dá pra usar duas vezes, burrão. Ah, Bingo! Bingo, nós vamos recuar. Você está tomando muito dano. Volte, Bingo! Agora! Dolly, eu escolho você! Dolly, Guaraná! Dolly! O melhor! Protecto! Errou! Dolly, agora! Descarga! Ah, não! Toxic de novo! Ai, que bicho! Que saco! Tá bom, mas Dolly vai acabar contigo mesmo assim. Des... Charge! É! Nossa, dentro do Cruel resistiu! Caraca, que defesa, hein? Mais um Discharge agora! Protecto! Ai, que Pokémon irritante! Tipo, ele não te mata, mas ele te enche muito saco. É, é que nem a Dengue. Cara, Dengue mata às vezes. Silenciou! Ah, não! Dois Protect seguidos! Como assim, cara? Não pode isso! Arnaldo! Pode isso? Não, não pode. Caraca, e esse dano do Toxic que é um monstro! Errou o Protecto! Agora acabou! Agora chega de brincar, né? Tenta Cruel! Tenta Cruel! Derrotado! Pokémon chato dos infernos! É! O Bingo vai upar para o level 64! Muito bem! Derrotei-te em Rainbow Rocket Grunt! Por que ninguém está me seguindo? Porque você é otário! Depois eu que sou otário, né, cara? Ah, por que? Vamos lá, cara! Dizemos que atacaríamos juntos, não é? Senhor, nós não conseguimos acertar o timing! Bom, acho que a nossa única opção é revelar o nosso plano de contingência! Ao mesmo tempo, agora! Recuar! Tá, mas... Tá, peraí que eu vou voltar e vou recuperar com a Lily, então, já que eles recuaram, né? Já que eu estou com dois pokémons com o Toxic, né? Dois pokémons envenenados! Ela deve estar dentro da salinha, né? Abre-te, César! Boa! Lily, por favor, recupere meus pokémons! Obrigado! É! Tá, agora eu vou trocar os pokémons de ordem! Deixa eu ver aqui... Vamos botar o Strondar! Isso é mesmo, Strondar! Eu quero achar esse Giovanni também, né? Vou dar uma calçada de pau nesse sem-vergonha aí! Fica invadindo a casa dos outros, tomando tudo, achando que manda, né? Não manda nada! Não manda nada! Opa! E aí, moça, beleza? É! Você acha que você é esperto o suficiente para navegar por esse labirinto? Eu posso tentar! Não sei se vai dar, mas vamos fazer sim! Eu sou inteligente, sim! Vamos lá! Que pokémon você traz dessa vez, mulher? Vai, Arbok! Arbok! Vai, Strondar! Intimidante! Ah, não! Strondar! Já sabemos o que fazer, né? Bulldoze! Agora! Não vai matar porque ela reduziu o meu ataque, né? E reduziu a velocidade dela também! Spaito! É isso! Reduziu o PP do Bulldoze, cara! Sacanagem, sim, hein? Use Bulk Up! Agora! Hora do show, pô! Bulk Up! Spaito! Que saco! Agora acaba com o Bulldoze! Porque agora nós recuperamos nosso ataque para o nível normal e deve matar ela, né? Ah, não! Olha o HP que sobrou! Porcaria! Spaito! Eles só estão querendo me drenar para não conseguir seguir em frente, cara! Tipo, eles não estão nem aí para me matar! Mesma coisa de tentar cruel, eles só usou Toxic, né? Quer dizer, não é para me derrotar, é para ficar me segurando! Mas tudo bem! Já venci! Cobrona nojenta! E oitocentos dezesseis por vencer! Você derrotou o Team Raven Rocket Grunt! Parece que o único que perdeu foi eu! Isso mesmo! Você se perdeu, palhaçona! Agora, com licença, que nós vamos para o labirinto! Espera aí! Com licença, que eu vou pegar esse aqui primeiro! Eita! É um Electrode? É um Electrode? Tem que ser! É um Electrode, cara! Isso é muito Equipe Rocket Gold e Silver! Vai, Estruda! Tá, que level ele tá! 60? Vamos tentar primeiro com uma Quick Ball! Vai que eu dou sorte, né? Cadê? Quick Ball! Vai! Electrode ou você, meu? Não! Fica! 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 É! Eu peguei um Electrode! Pokémon, Pokébola! Evolução de Voltar! Isso mesmo! Estruda! Muito bem, cara! Você dá muito orgulho, cara! Muito feliz! Quero dar um que nem para Electrode? Não, obrigado! Mandar pra Box! Eu nem lembrava que eu tinha um! Não tá, mas eu capturei! Não tem problema! Oi, amiguinho! Vamos lutar? Ha! Se eu capturar você, eu vou ganhar uma promoção! Mas não vai capturar, cara! Porque tu é fraco! É meio óbvio isso! Vou ser desafiado para o Jinraber Rogue Run! Rogue Run! Isso mesmo! Vai, Primeape! Primeape! Aê, Pokémon lutadores! Vamos pelo cinturão! Vai, Strunda! Strunda! Vamos acabar com esse Pokémon! Agora! Bulk! Up! Brink, Brinko! Ai, caraca! Esse Primeape aí é um monstro, hein? Eu devia ter atacado! Agora, Cross Chop! Thunder Punch! Soco na mão! Ah, idiota! Ataque! Mais um! Cross Chop! Thunder Punch! Cross Chop! Venci ele com golpe! Muito bem! 1900 de XP! Strunda! Level 65! Muito bom, Strunda! É nóis! Fofoca, Level 65! Pronto! Venci! Ah, eu não pude te vencer! E perdi a minha promoção! É isso mesmo! Tá, vamos agora... Curar os Pokémons! Onde é que está? No Full Restore! Aqui! E vamos seguir um pouco mais com o Strunda? Vamos ver se ele aguenta mais? Vamos, então! Uh... Sobe! Cadê os Rockets aqui? Tá, isso aqui não é um labirinto? Só tem um caminho? Isso não dá pra se chamar de labirinto, viu? Aí, agora foi uma bola de metal! Bola de metal... Não, de ferro! É, foi de ferro! Metal é outra coisa! Isso é ferro! E asso é outra coisa ainda também! Vamos enfrentá-la, então! Agora começou a bifurcação, né? Vai, Hypno! Ih, agora começou os Pokémons Psíquicos! Vai, Strunda! Tá, Strunda! É o seguinte, cara! Bulldoze! É o único que isso pode fazer! Tá saindo os Delmozinhos! Headbutt talvez já era! Mas vamos tentar! Ah, não! Hypnose não, cara! Não, Hypno não seja chato, brother! Tá, peraí, então! Eu não tô com paciência pra você! Com licença! Volte, Strunda! Vai, Mimikyu! Mimikyu! Shiny! Comenor de sonhos! Errou! Agora! Shadow! Claw! Shadow! Claw! Toma aí, Hypno! Gritou ainda na tua cara! Palhacitos! O único que eu matei hoje de palhacitos hoje de manhã! Dolly Level 65! Dolly quer aprender Dragon Pulse! Caraca! Que é isso, Dolly? Dragon Pulse! Tá, é um ataque do tipo dragão, isso eu sei! Será que eu posso tirar soco trovão? Acho que eu vou tirar o soco trovão, ela já tem o Discharge, né? E o Special Attack dela é mais alto? Pode ser! Esqueceu! Agora nós temos Dragon Pulse! Muito bem! É! Acabou! Não vou nem ficar lendo essas porcaria aí que vocês falam! Vamos agora acordar o meu Pokémon! Onde é que tá? Full Hill! E vamos colocar agora o sujinho na frente, né? Vamos pegar e botar o sujinho! Isso aí! Vamos lá! Segue o baile! E agora vamos pela direita! O que eu quero? Acertou? Errou? Errei! Era pela esquerda! Tá bom, vamos de novo! Então tudo bem, é só a tentativa e erro, cara! Vai andando! E vai tentando! Uma hora vai! Vamos ir pela esquerda! Vamos lá pegar as pelotas do dragão! Um ideal que sempre vai nos unir! Correr e pegar as pelotas do dragão! São muitas maravilhas pra descobrir! Tá, esse aqui então! Tá, e agora? Agora é só um caminho mesmo! Vamos voltar! Não, peraí! Mas... Eu tô confuso! A gente já lutou? Mas... Então qual é o sentido? Tá, e se eu voltar? Volto pro mesmo canto? Acho que sim, né? Mas cara, não tá fazendo sentido nenhum! Será que não é pelo outro lado então? Eu já explorei tudo que dava pra explorar aqui! Aham, porque eu tinha ido pela esquerda e não foi! Pela direita também não foi, né? Tá! Vamos tentar pro outro lado então! Talvez não seja aqui! Saída pela direita! Vamos lá! Vamos ver se tem mais treinadores que ainda não me enfrentaram agora! Ih, rapaz! Tem sim! Eita! Me viu lá de longe! Que isso? Ha! Vermelho! Azul! Amarelo! Nós vamos te mostrar a força do nosso arco-íris! Ó! Red, blue e yellow! Caraca, velho! Muito bom! Corezinha das versões originais, né? Do Pokémon também! Vou ser desafiado por T-Raybun Rocket Grunt! Pode vir! Vai, Golbat! Tudo bem! Está ótimo! Suginho, escuro você! Suginho! Nós estamos muito bem agora, cara! Suginho de deslizamento de pedra! Deslizamento de pedra! Vai morrer na hora! Claro, sujinho é muito forte, cara! E ele super efetivo? Acabou pro Golbat! É tudo que eu tenho! Sim, foi uma porcaria! Diga-se de passagem! O que é isso que faz? Tá, o que é isso? É gênios? É, eu acho que é! É, pra ficar ainda na ordem certa! Pronto? É, como eu disse que eu sou especial! Isso! Muito bem! Tá, vamos ver agora... Tem mais um aqui, né? Oiê! Oh, eu sou só um velho capanga! Pode seguir em frente! Tá bom! Tá? Aham! Tá bom! Então, pan! 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 Agora a minha chance! Olha pra minha pose distrativa! Aqui! Era só pra eu esquecer, né? Eram duas? Acertei? Acertei! Não funcionou! Trouxa! Tá, vamos pegar isso aqui! Forreu! Tchau, otário! Não funcionou! Agora tem dois, né? Vocês querem lutar? Vocês só vão me distrair, né? Tá, calma então! Tá! Tá bom! Tá bom! Tá! Tá! Aham! Ah, ele vai batalhar! Ah, não! Aí eu não vou lembrar, cara! Aí eu vou ter que fazer de novo! Aí é triste! Ah, vem então, chato! Vem, 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 vem! Acabar contigo! Vai, Primeape! Primeape! Vai, sujinho! Sujinho não é o melhor pra enfrentar o Primeape, mas tudo bem, né? Sujinho! Freixo! Agora! Arremesso sísmico! Aí! Freixo! Toma! Ninguém resiste, é o sujinho! É o lixo! É o lixo que te lixo! Pronto! Chatão! Tá! Ah, que saco! E agora são o quê? Dois vermelhos, né? Acho que é! Ah, vem lutar! Vem lutar! Então, vamos lá! Tenta Cruel! Vai! O Tenta Cruel, ele tenta ser o Cruel, mas não consegue, né? Porque ele tem bom coração! Exatamente! Tá, e aí? Stone Edge! Toxic Spikes! Se alguém entrar, vai tomar veneno! Stone Edge! Nossa, sobreviveu! Rocksliddle, agora! Toxic Spikes! Tá, pra que outro? Vai ficar super envenenado agora? Rocksliddle! Pronto! Morreu Tanta Cruel! Passa pro próximo! O que vocês tem mais aí? Não preciso te falar nada! Sujinho, level 66! Isso aí! Próximo Pokémon! Persian! Persian! Revolução do Miao! Ele é bonitão! Agora Stone Edge! Fake! Alt! Ah, chato! Deteste quando eles vão esses ataques! De novo! Stone Edge! Slash! Nossa, isso que eu sou de pedra, né? Toma na cabeça! Ah, não resisti! Babacão! É um babaca! É um babacão! Pronto! Tá, e agora? Agora tem que decidir, né? Que é a hora que eu vou, né? Tá? Ai, errei! Fez um, cometei um erro! Tá, vamos de novo! Tá! Tá! Até aí tudo bem! Tá? Tá? Ah, tá! São dois verdes e um vermelho! Beleza! E... Depois são dois verdes e um vermelho! Tá, ele vai ficar enchendo o saco aqui! Tá! Tá, para de ser chata! E agora aqui! Pronto! Tá, vamos pro meio deles! Vamos pro meio deles pra ver se tem alguma coisa aqui! Eita fera! Tá, full restore! Vamos botar a fofoca na frente, então! Vamos, vamos botar a fofoca na frente! E vamos usar a full restore! Pior que ali deve estar o Giovanni, né, cara? Onde é que tá? Full restore! Full restore! Aqui! Full restore! Você mesmo! Boa, surdinho! Ui! Deixe-me passar! Ha! Você passou pelos nossos... Como é que eu vou dizer? Quebra-cabeças? Ah, você não vai ir mais longe, não! Eu vou sim, cara! Vocês são uns lixos, essa é a verdade! Tô acabando com vocês! Tem sempre um Pokémon! Ó um Hunter ali, ó! Hunter! Oh! 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 Vai fofoca! Fofoca! Tome cuidado! Ele é venenoso! Ui! Agora é o Sparkling Área! Sparkling Área! Hunter! Oh! Spyto! Ah, só pra reduzir meus PP, né? PP e neném, né? Agora! Aqua Jetto! Aqua Jetto! Hunter! Spyto! Ainda bem que eu não usei o Área de novo, né? Senão ia acabar todo o meu PP! Bicho chato do caramba! Usa Aqua Jetto aí! E perdeu, Hunter! Trouxão! Dançou, dançou, vacilou! Vacilou, vacilou, dançou! Nimi Kill, level 72! Meu Deus, esse Pokémon vai às alturas! Ah, eu não pude manter a minha promessa ao chefe! Sempre que tu é lixo! Ah, você tem cérebro e os Pokémons têm força! Vamos ver pra onde eles te levam! Tá bom! Vamos me levar direto pro chefe! É isso mesmo! Espero que seja decente! O Pokémon também, sempre com essa Crit Ball aí na mão, né? Vai, Hypno! Hypno! As compras eu vou na boutique de horror! Calada! Tá bom, instalada do Zee Power! Oceanic! Opereta! Opereta! Acabei! Naso! Oretia! Vou feliz! Ela é muito linda! Linda! Extremamente linda! Oceanic Opereta! Pra eu e você cantarmos juntos! Receba o meu poder! Ah, isso! Manda pra ele mais essa bola de água gigante! Essa Ginkidama de água, né? Explodir na cabeça do maluco! Vai acabar com o Hypno! Acabou, meu filho! Não! Nossa, é resistente, hein? Rapaz! Parabéns! Ah, Thunder Wave errou! Explosão Lunar agora! Moon Blast! Ah, Thunder Wave! Que saco! Vai, para de usar esses ataques nojentos! Nossa! Eu vou ter Full Restore mesmo! Não tem problema! Manda mais um Moon Blast! A Tract! Ah, não! Ah, não! Para! Que nojo, cara! Ah, se apaixonou! Mas não conseguiu! Que eu vou acabar com você igual! Yay! Agora que eu percebi! Fofoca é macho, né? Ah, não! Fofoca não tem sexo! Uh! É gênero fluído, né? Beleza! Obrigado! Tá, agora vamos ver aqui Full Restore! Vai! E como toda batalha tem que começar, nós vamos começar com o Bingo! Quer dizer, dizendo que o Giovanni esteja aí, né? Pera aí, vamos fazer aquele savezinho básico para podermos nos posicionar! Abre-te, Sésamo! Pera aí, não é Giovanni? Ah, que lixo! Esse não é o cara da Team Magma? Ah, aqui eu pensava, pensando que era aquele chato do Faba, vindo me incomodar de novo, mas... Ha! Tudo isso por causa de uma criança? Eu sou o Maxi, da Team Magma! Eu finalmente percebi o meu grande design, somente para ser engolido por uma grande fissura que apareceu abaixo de mim. Quando acordei, estava neste mundo. Ok! Eu estou aproveitando essa experiência, o conhecimento deste mundo é fascinante. Eu pretendo retornar para o meu próprio mundo eventualmente, mas... Eu decidi trazer o meu grande design para esse mundo também. Eu vou usar o poder controlador do Magma, do Pokémon continental Groundon, para encolher os oceanos e criar mais massa. Mais terra, né? Com mais terra seca, vista as criaturas da terra não vão ter que mais lutar por território. Ha! Esse é o mundo ideal para as pessoas e pokémonos. Um mundo sem conflitos, não concorda? Não! Sem água é difícil, cara! Nem vem! O planeta tem um equilíbrio, não vem a desrespeitar! Você quer interferir nos meus planos? Você é como aquele idiota da Team Aqua! Eu não posso deixar uma criança ignorante com você ficar do caminho. Eu, Maxi, vou te mostrar as consequências! Vamos então! Pode vir! Cara, que estranho não ser o Giovanni, né? Se desafiado por Team Magma, Maxi! Venha, Maxi! Vai, Martina! Martina! E ele tem Intimidate, né? Que saco! Vai, Bingo! Que saco! Ah, Intimidate, não! Bingo! Vamos lá! Agora lança chamas! Flamutraur! Martina! Martina, use Crunch! Ah, uma gordidinha dolorida! Mais uma vez! Lança chamas! Flamutraur! Nossa, tem quase um soluço aqui, hein? Que é isso? Morreu! Beleza! Muito bem! Próximo Pokémon, Camerupt! Ok! Volte, Bingo! Fofoca! Eu escolho você! Fofoca! Ela é uma foca! Vai, Camerupt! Sério, esse Pokémon é muito Team Magma, cara! Sparkling Area! Agora! Sparkling! Area! Toma aí, Camerupt! Receba! Camerupt! E morreu! Muito bem! Próximo Pokémon! Crobat! Volte, Fofoca! Fofoca! Dolly! Eu escolho você! Vai, Dolly! É! Vai, Crobat! Nossa, o tamanho dele, né? Dolly! Thunder! Sludge Bomb! É! Thunder! Thunder! Thunder Cats! Uh! É o poder do trovão, cara! Chupa aí! Trouxão! Muito fácil! Muito burro! Muito trouxa! Bingo! Level 65! Próximo Pokémon! Wheezing! Wheezing! Não tenho nada pra enfrentar isso! Não tenho ataque psíquico, né? Tá sujinho! Vai e pega esse Wheezing aí! Acaba com ele! Na moral! Não tô com um saco pra isso! Vai, sujinho! É! Vai, Wheezing! Wheezing! Agora! Use Stone Edge! Errou! Thunderbolt! Eita! Um Wheezing com Thunderbolt? Que louco! Vai, Stone Edge! De novo! Tem muita defesa, cara! Ah! Sujinho, agora! Use Thresh! Thresh! Cara, ele é bem forte, hein? Nossa! Quase venceu o sujinho! Ah, não! Full Restore, não! Que nojo! Agora nós vamos ter que trocar de Pokémon, porque o sujinho vai ficar confuso depois dessa! É, né? Não, ainda não! Caraca, dois ataques seguidos! Agora ficou confuso! Thunderbolt! E vai derrotar o sujinho! Tudo bem! Nós temos uma carta na manga! Não é mesmo? Mimikyu? Mimikyu! Ah, Mimikyu! Vai! Shiny! Mimikyu! Agora use Slash! Slash! É! Receba, Wizzin! Receba! Muito bem! Fofoca, level 66! Próximo Pokémon! Groundon! Ele pegou o Groundon! Tá bom! Stronda, esse é o trabalho pra você! Eu não sabia disso! Tudo bem, Pokémon lendário! Não tem problema! Stronda, toma a cabeça dele! Groundon! Meu Deus! Stronda! Agora! Cross! Chop! Raio solar! Ah não! Ele vai dar direto! Porque o poder especial dele permite isso! Ui! Cross! Chop! Não era pra ele tomar dano? Book! Up! Agora, Stronda! Terremoto! Nossa! Meu senhor! Stronda! Tá, calma! Fofoca, eu escolho você! Fofoca! Agora! Hidrobomba! Raio solar! Ah não! Acho que a raio solar é tipo grama! Eu fui burro! Foi garoto! Foi garoto! É né? Não, mas eu resisto! Ah, eu errei! Hidrobomba! Ai, que lixo! Vai de novo! Terremoto! Cara, assim, todo mundo vai deitar! Tem um Pokémon que pode derrotar esse Groundon! Um único Pokémon! Mimikyu! Eu escolho você! Confiamos em você, Mimikyu! Tá bom, chefe! Mimikyu! Agora! Afiar garras! Honklaas! Yay! Raio solar! Mimikyu! Não! Mimikyu! Disguise! Mimikyu! Agora! Play! Rough! Jogador com ele! Terremoto! Mimikyu! Não! Ai! Mimikyu! Mais um Play Rough! Acaba com ele! Play Rough! É! Boa, Mimikyu! Bicho mais forte! Meu Deus! Serião! Na moral, cara! Dory level 66! Que inferno! Você derrotou o Team Maga Maxi! Ah, eu caí pra trás, mas só por um centímetro! Então tá! Você assustou, né? Sem vergonha! Ah, então você derrotou o mestre da terra! O grande Maxi! Bom, ainda assim eu me pergunto... O que faz você ser tão competente em manusear Pokémon? Deve ter uma razão de ter sido derrotado! É isso que vocês estão tentando dizer, não é? Hum! Você acha que eu não sabia disso? Esse não é o próprio mundo, afinal... Se você realmente deseja continuar no castelo da Team Rocket... Mas tem duas pinturas que você precisa examinar... Uma vermelha e a outra azul... Ih! Vou enfrentar o cara da Team Aqua! Ah, eu tenho minha causa nobre... Para expandir a massa de terra... Pelo avanço na humanidade dos Pokémons... É onde nós partimos... Então, tá! Bom, pessoal! O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí! Então, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo... De Pokémon Ultramon! Se vocês derem o like aí... Voltamos no vídeo que vem com mais desse jogo maravilhoso! Até mais! Fui!